Paz e graça queridos, que Deus esteja lhe abençoando de uma forma poderosa no dia de hoje. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 5, que diz Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos mondes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão, os olhos viam o lugar de longe, e então disse aos seus servos, Esperai aqui, conjumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Queridos, amados irmãos, o nosso tema hoje é, Deus prova seus filhos. Acabamos de ler uma palavra que fala sobre Abraão, Abraão ele é colocado à prova. E algumas atitudes, Abraão teve, que fez toda a diferença. E nós iremos falar sobre essas atitudes. Primeira atitude, Abraão, ao ser convocado por Deus para passar por uma prova, por um teste. Abraão, ele se lançou, ele diz, logo no capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 1, disse, disse Abraão a Deus, eis-me aqui. Queridos irmãos, a realidade é que ninguém deseja passar por prova, por dificuldades, mas uma coisa é certa, a aprovação ela vem para nos deixar aprovado. A aprovação ela vem para nos dar perseverança, experiência, bagagem. O que seria de nós se não fossem as bagagens? As experiências do dia a dia, dos anos, tudo, tudo que nos acontece tem um fim proveitoso. Tudo isso para glorificar o nome do rei Jesus. Então, Abraão, ao receber aquele desafio por Deus, ele não se esquiva, como nós fazemos. Muitas dificuldades surgem para os filhos de Deus, que muitos já começam a murmurar, muitos já começam a dizer comigo, não, mas logo, logo eu, logo eu vou passar por isso. Não, Deus, não, 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 não acredito. Então, Abraão, ele se lançou, ele diz, eis-me aqui, segunda, segunda experiência que Abraão passa para nós. Ele dispôs, ele deu o que ele tinha de melhor. Abraão, ele foi, primeiro tópico, ele não falou com a mulher. Se fosse, talvez eu, você, estaria consultando A, B, C, para testificar se era de Deus, essa atitude que nós iríamos ter que tomar. Mas Abraão, não, ele se entregou, ele colocou à disposição de dar o melhor que ele tinha. Será que eu e você temos dado o melhor? E é a prova, quando estamos diante do fogo, que veremos a nossa atitude de entregar o melhor para Deus. Terceiro, ele obedeceu, ele não olhou para trás. O Senhor falou, pega seu filho e vai para o holocausto, vai para uma terra chamada de Moriá. Notável, irmãos, que ele viajou três dias. Imagina, viajar para algum lugar maravilhoso, um lindo passeio. Muitos já começam a murmurar, muitos começam a chorar, lamentar, porque está demorando. Essa viagem de Abraão durou três dias. E Abraão, ali, continuou em obediência na posição de servo. Quarto, ele viu além dos obstáculos. A Bíblia diz que ele olhando de longe, ele viu o lugar. Olha, quando estamos na direção de Deus, nós acabamos entendendo que tudo vai ter um fim proveitoso. Abraão, com certeza, ele já via que era somente um teste. A fé do homem era algo sobrenatural. E o quinto tópico, ele, ao chegar nas proximidades daquele lugar que ele tinha que oferecer o sacrifício, ele diz para os seus servos, os dois servos que ele estava, esperai aqui, conjumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois, se nós adorarmos, nós iremos voltar para junto de vós. Queridos, nós, no momento, não entendemos a prova que Deus está nos proporcionando. Mas, com o passar do tempo, você vai ver que toda aquela prova foi uma experiência fantástica, uma experiência para o seu fortalecimento, para o seu renovo, para que você pudesse ajudar mais pessoas a estar de pé. Fique tranquilo. Deus prova os seus filhos. Mas, quando Deus permitir uma prova, ele vai permitir força, ânimo, pique. Só basta você ficar na posição de servo. E você vai ver que tudo chega ao fim. Podemos dizer que Abraão, ele teve a atitude dele, levou o seu filho e, quando ele ia imolá-lo, ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, o Senhor, ele proveu o recurso. Ele proveu o cordeiro. Então, saiba que Deus é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, que nos coloca a prova para nos aprovar e nos deixar aprovado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Saiba, se o Senhor colocar uma prova diante de ti, passe a prova cantando louvor, que no final já deu tudo certo. Valeu, tudo de bom, felicidade e um excelente dia, no nome do Senhor Jesus.